Fala galera do canal Vestimplay, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 chefões que são quase impossíveis de matar. Galera, eles são realmente muito difíceis de matar e a sensação que você tem durante o game é que eles são impossíveis. Galera, deixa o like, se inscreve aí no canal, lembrando que inscrito top e deixa like logo no começo. Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Bom galera, começando essa lista eu vou começar com o game Silent Hill e o Pyramid Head. Galera, esse cara realmente é um personagem que te dá um medo danado, que chefão brabo galera. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava com muito medo dele, ele tem uma cabeça ali em forma de triângulo e ele realmente dá um medo danado. E o pior disso tudo galera é que você gasta munição, gasta tiro em cima dele e você não mata. A vantagem que ele tem com relação aos outros personagens que eu vou falar nessa lista é que ele pelo menos é lerdo. Então você tem a opção ali de dar um x1, dar uns tirinhos aqui, outro ali. Mas quando você acha que está matando ele e que vai se livrar dele de uma vez por todas, ele pega e mete o pé da fase ali e você vai jogando e ele volta para te atarzanar. Vamos para o próximo da lista. Bom galera, o game Alien Isolation, ele tem o alien ali, o Shannon Morphe, que ele realmente é impossível de matar. Galera, quando você está jogando ali que você vê ele, você pode ter certeza, você pode até largar o controle que a morte não acerta. Só dele te ver você realmente já está morto, ele realmente ali é muito forte, não importa o dano que você faça, você morre. Você pode gastar toda a sua munição nele, tacar fogo nele, fazer churrasquinho dele, você morreu, já era, não tem como. Realmente galera, é muito difícil e o pior disso tudo é que ele tem um mecanismo que é uma lembrança. Então quando você taca fogo nele ou você dá tiro nele, ele vai se lembrar disso da próxima vez que ele te ver e vai vir mais puto. Então você tem que se esconder ali nos armários, se esconder debaixo das coisas, porque se ele te ver, meu amigo, pode largar o controle que com certeza você morreu. E esse é um cara que se encaixa perfeitamente nessa lista. Vamos embora para o próximo. Bom galera, saindo dos games de terror agora, eu vou falar do Prince of Persia 2, que a gente tem aquele cara que é chato pra caramba quando você está jogando, que é o da Haka. Você tem que ficar escapando dele o tempo todo e ele naquele momento realmente é imortal. Reparem galera que eu falei naquele momento, porque se você for jogando o game, você vai jogando e vai desenvolvendo, você sabe que tem como pegar as espadas. Então quando você está com a espada da água, ele não é imortal. Só que muita gente galera, eu conheço muita gente que jogou esse game no Play 2 e realmente fechou ele, só que sem matar ele por causa de não saber dessa espada da água. Essa espada da água é uma curiosidade tão grande que todo mundo acha que esse cara é imortal. Ele é um chefão imortal, mas na verdade ele não é. Então galera, vamos para o próximo da lista. Bom galera, um chefão que ele é imortal devido ao script do jogo é a Neide de Uncharted 4. Ele realmente ali, ela é imortal galera, ela é imortal quando você está jogando sozinho ou quando você está jogando com seu irmão. Realmente você tenta ali dar umas porradas nela, só que não acerta nada devido ao script do jogo e o jogo não deixar você jogar diretamente com ela. Na gameplay ali você percebe, o Neide fica lerdão e simplesmente ela vai te dar um pau. Dá um pau tanto em você quanto no teu irmão. E realmente você está ali jogando e você não consegue matar ela nunca. Galera, isso me dava uma raiva quando eu joguei Uncharted 4, porque ela dava uma porrada em mim e no meu irmão e eu achava aquilo cúmulo. E eu falava, porra, como é que essa mulher consegue matar dois, cara? E dava até vontade de quebrar o controle. Então ela realmente não dá para matar definitivamente no Uncharted. Bom galera, no Game Good of War 2, todo mundo sabe que o maior desejo do Kratos é matar Zeus. E quando ele tem essa oportunidade, ele acaba de ter recebido uma porrada daquela mão que cai em cima dele. Então galera, nesse momento, ele está ali enfrentando, só que é totalmente inútil. O game até dá aquela impressão que seria possível enfrentar, te deixando dar um golpe ou outro. Só que realmente não é possível galera, o Zeus está muito mais forte e aquilo ali foi uma programação do game. Então o Zeus vai lá e enfia a espada na barriga e simplesmente você morre na hora. Você morre entre aspas né galera, quem jogou o game aí sabe o que acontece. Mas o Zeus naquele momento, ele realmente é impossível de estar sendo vencido. Galera, tem até um card sobre isso aqui ó, momentos que a gente perdeu os poderes nos games. Dá uma olhada no vídeo anterior, tá bom pra caramba. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E peço que você comente aí, quais são os 5 chefões que faltaram nessa lista aqui que são impossíveis de matar galera. Comente aí, quem sabe o seu comentário não pode ser o próximo vídeo do canal galera. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para os amigos galera. Esse foi o Vestim Play, até o próximo vídeo. Falou!